E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Uma das curiosidades que eu sempre tive aqui, nesse espaço aqui da estação, é justamente essa daqui. O que é isso aqui, bicho? Eu sempre passo por aqui, mas vamos ver, o que rola? Ah, entendi. Isso aqui é um espaço onde as pessoas deixam os livros e aí você pega o livro que achar melhor e deixa um livro também que você achar melhor. Deixa eu melhorar aqui, olha só, tá vendo? O livro que deixaram aqui é um livro de Alcoólicos Anônimos, o AA, versão português. Então nesse espaço aqui, as pessoas deixam os livros, tá vendo? Você pega o livro e aí você deixa outro livro. É pra isso que serve esse espaço aqui na estação Morumbi do metrô Linha Amarela, beleza? É isso aí. Então só por curiosidade, eu vim aqui pra dar uma olhada, tá bom? Você que é inscrito no meu canal aí, dá um curtir, dá um like, se inscreva no meu canal e a gente mostra outras coisas do dia a dia desta grande metrópole e também do meu dia a dia, beleza? Só uma curiosidade pra você, um abraço. E aí